Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? É só uma questão de tempo, vai dar tudo certo. Eu tenho falado isso pra mim e eu tenho colhido muitos frutos, sabe, disso. Então eu quero compartilhar com vocês, porque isso não é só um pensamento positivo, mas é você de fato, sabe, acreditar até naquilo que você não está vendo. Porque as coisas é de manhã, não é de noite, é hoje, não é amanhã. Então a gente tem que acreditar que tudo, tudo já deu certo, já deu, não é nem que vai dar, que já deu, tá bom? Gente, olha só, hoje é dia de lançamento, lançamento do Boticário. Coisa boa, né? Olha só, eu comprei o kit do Boticário, esse aqui, ó, que veio o Body Splash, veio o hidratante, tá? O hidratante corporal. Vem o... Qual é o nome disso? O sabonete íntimo e este lencinho aqui, gente, ó. Este lencinho, deixa eu botar assim pra segurar o kit pra vocês verem se eu conseguir, né? Ai, ai. Tá, aí veio este lencinho também, que é um lencinho de higiene íntima, tá? Então tá aqui, foi este foi o kit que eu comprei. E nós vamos começar, gente, falando do sabonete íntimo, tá? Ele é hipoalergênico, ele é ginecologicamente testado, ele tem o pH balanceado pra essa área íntima, né? Pra deixar a pele nem ressecada, nem hidratada demais, ele é top, tá? E ele tem 98% de ingredientes naturais. E aí, o que que eu percebi usando este sabonete? Ele tem, e ele fala aqui, ó, que ele tem uma fragrância suave de cereja com prebióticos, ácido lático e panthenol. Gente, é um sabonete muito bacana, tá? Eu gostei. O cheiro não é forte, é um cheiro delicado mesmo. Aqui fala fragrância suave de cereja e é isso mesmo, a fragrância suave de cereja. Então, é assim, bem gostoso de usar, tá? Ele é um líquido, o meu tá até molhado que eu usei. Mas deixa eu pegar aqui um, a minha toalhinha, que eu quero mostrar pra vocês a textura, ó. Olha a textura do sabonete, ó. Ó, ó, ele faz fio. É um gel, gente, este sabonete. Esse sabonete, e ele não faz muita espuma, tá? Ele faz pouca espuma, mas ele é bem gostoso de usar. Ele, assim, ele limpa bem. Eu gostei, tá? Eu usei ele umas três vezes e eu gostei do que eu usei. Então, eu recomendo este sabonete, que é da linha Cereja, da linha, desculpe, da linha Cuide-se Bem, do Boticário. O cheirinho de cereja livre, tá? Então, é um cheirinho de cereja bem delicadinho, tá? Bem suave mesmo. É muito bacana. Eu gostei do sabonete líquido. Ah, sim, uma coisa também que eu percebi nele, é que quando você usa ele, você fica com a sensação de uma refrescância, tá? Na tua área íntima, fica como se fosse um leve mentoladinho, bem de leve. Fica aquela coisa fresca, tá? Dá, assim, uma frescura mesmo. Fica bem bacana. Então, é bem bacana mesmo. Gostei muito do sabonete líquido. Recompraria, tá? E aí, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é este hidratante, da mesma linha Cuide-se Bem, Cereja Livre. Loção do sudorante hidratante, hidratação e perfumação com toda a suculência e frescor da fruta. Quer dizer, é isso que você sente? Não, gente. Não é isso que eu sinto. Quando eu falo aqui, ó, hidratação, sim, hidrata. Só que, o que eu diria, a minha experiência, o Orenópolis, como eu tenho dito pra vocês, tá muito quente. Então, assim, passar ele, ele demora, tá? Se é absorvido pra pele ficar sequinha, ele demora, tá? Você fica com a sensação que a tua pele tá molhada, tá? Que não seca, sabe? Demora um monte mesmo pra secar, demora muito. E se tiver muito calor, aí pior, porque se fica suando e não seca, fica uma meleira. Pelo menos pra mim, foi assim na minha pele, tá? O hidratante corporal. Em relação à perfumação com toda a suculência e frescor da fruta, também não senti isso, gente. O que eu senti aqui foi uma cereja sintética bem esmaecida, tá? Praticamente quase assim. O cheiro é bem suave. A textura dele, ó, vou mostrar pra vocês. Olha a textura, ó. É um creme, ó. Muito firme mesmo, ó. Ele demora, ó. Demora pra absorver. Ele espalha. Se a tua pele estiver molhada, ele... Sabe aquele creme que deixa, assim, a tua pele toda branca? Que ele dá aquela como se fosse espumar, mas não espuma, claro, né? Ele diluindo com a água. O cheiro é de cereja, mas bem delicadinho, tá? Eu não sinto frescor, gente. Eu sinto cheiro de fruta sintética, tá? Eu não sinto cheiro de fruta fresca. Porque eu consumo aqui na minha casa, a gente consome bastante cereja fresca e não é esse cheiro, sabe? Esse cheiro é mais pra uma cereja almarasquino, mas mais sintética ainda do que um almarasquino, tá? Então, assim, é um doce... É um doce meio sintético. Essa é a palavra, tá? Eu sinto cheiro sintético. Eu não sinto frescor da fruta. Eu não sinto suculência da fruta. É isso que eu sinto, que eu falei pra vocês, tá? Então, em relação à hidratação, ele hidrata, mas eu acredito que ele é próprio pros dias mais frios. Quem mora em região muito quente, a não ser que você goste de passar esse hidratante que deixa você com essa sensação de pele, assim, molhada, sabe? De pele melecada. E tem gente que gosta, tudo bem. Porque ele demora muito secar, tá? Ele, ó, ainda não tá seco aqui 100% na minha mão. Demora um pouquinho, tá? E aí, gente, em relação... Só reafirmando, tá? Em relação à fragrância, isso aí é bem suave. E a fragrância, o sabonete foi bem sincero, né? Fragrância suave de cereja. E esse daqui também tem a fragrância bem suave de cereja. Uma cereja sintética, tá? Não é cereja fresca, mas não é mesmo. Comprei também, gente, esse lencinho aqui, ó. Da linha, da mesma linha, cuide-se bem. Cereja livre. Aí, ele tem as mesmas propriedades que o sabonete íntimo. Ele é hipoalergênico, ginecologicamente testado, pH balanceado. Sensação de frescor a qualquer hora do dia. E tem 16 unidades de 20 por 15 cada lencinho, tá? Também tem prebióticos, também tem calêndulo. Então, são as mesmas propriedades do sabonete, só que aqui, neste lencinho íntimo. E eu deixei um aqui pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho dele, ó. É um tamanho bem bacana, tá? Pra gente usar, assim, numa higiene pessoal. Bem joia. E gostei. O lencinho do sabonete, o hidratante, que eu fiquei meio assim com ele. Mas eu preciso experimentar ele no inverno, tá? Aí eu vou ter... Aí eu vou falar com muita propriedade, porque eu precisaria experimentar no inverno. Porque agora no calor, não deu. Tá. Aí o Body Splash. Na mesma linha, cuide-se bem. Cereja livre. Cereja livre cherry. Body Splash. Desodorante colônia. 200ml. Esse Body Splash é vegano, tá? E olha só. É o mesmo modelo dos outros da linha, tá? Borrifador também. E nós vamos sentir pra gente conversar sobre o Body Splash. Acho que é só mostrar. Aqui tem um monte de cerejinha, ó. Tudo douradinho as cerejas em volta. E nós vamos conversar sobre ele. Vamos lá? Vamos sentir comigo? O cheiro é muito gostoso, tá? É um cheiro de cereja. Vou borrifar na minha mão. Pra vocês verem. Olha que borrifador. É uma nuvem. Eita. E fica computador. Fica a mesa. Fica tudo cheirando a cereja. Gente. É um cheiro de cereja. É gostoso o cheiro, tá? E antes da gente conversar sobre o cheiro. Deixa eu ler as notas que tem aí. Pra você entender o cheiro que eu vou falar pra vocês. Tem cereja, framboesa, frutas vermelhas, mandarina, maçã verde croque. E um pêssego maduro croque. Não. Um pêssego maduro doce. Eu não sinto a doçura do pêssego, tá? Eu sinto ele assim. No ponto de comer. Essa é a saída dessa fragrância. E aí no coração tem magnória, gardênia, ciclame, lírio do vale, abacaxi, e amêndoa. Na base tem notas balsâmicas, sândalo, baunilha, patchouli e coco. E aí o que a gente sente? Gente. A gente sente essas frutas vermelhas, tá? Citricidade aqui. Eu não senti praticamente nada. Senti bem pouquinho. Mas eu sinto muito o abacaxi misturado com essas notas vermelhas. Só... Eu sinto muito. Eu tava olhando pra cereja bem vermelha aqui na minha frente. Não, não, não. Voltando. O que que eu sinto? Eu sinto essas frutas vermelhas. A citricidade eu sinto bem pouquinho. Mas aí já entra logo essas flores com o abacaxi. E o abacaxi junto com essas flores, eles realçam essas notas de frutas vermelhas. Porque assim, ao mesmo tempo que ele é doce, ele traz assim um toque ácido, sabe? Um toque cítrico. Mas não é cítrico da mandarina. É o cítrico das frutas vermelhas. Sabe quando você chupa uma fruta vermelha, uma framboesa? Você sente... Nossa, tá bem docinha, mas você sente no fundo que ela tem uma citricidade. Ó, minha boca fica com água. Só de lembrar do sabor. A maçã verde croque, ela é ácida, mas ela tem um leve assim azedinho no fundo. Aquele toque azedinho, que também é uma delícia, tá? Então, a base dele, o que que a gente sente na base? Eu sinto bastante essa baunilha e esse corpo que traz pra gente essa sensação de doçura. Agora, no meu olfato, eu não sinto a nota de baunilha isolada. Eu não sinto a nota de coco isolada. Mas eu sinto que ele vem e ele só realça junto com essa amêndoa. Fica aquela cereja assim, ó. É uma cereja doce, meio azedinha. Mistura com as frutas. Aí entra a amêndoa, que deixa ele bem cremoso. O cheiro de cereja cremoso. E no fundo, entra o coco, a baunilha, com essas notas balsâmicas, que deixa ele assim, uma cereja cremosa. Uma cereja que, ao mesmo tempo que refresca, deixa cremoso. Mas, não é cheiro de fruta fresca. É cheiro, na minha percepção, é um cheiro sintético. O que que eu sinto aqui neste cheiro? Eu sinto o cheiro, gente, sabe de quê? Eu sinto o cheiro... Lembra que eu fiz um dia... Olha que cheiro tá igualzinho. Lembra que eu fiz um dia desse, Um vídeo de uma bonequinha da linha Laranjinha da Água de Cheiro. Aquela bonequinha que tá na coleção Moranguinho. Vocês lembram da boneca Cerejinha? Tinha este cheiro, gente. Esse é o cinto que eu... Esse é o cheiro que eu sinto com essa cereja. É um cheiro gostoso, tá? Ah, quer dizer, mas é ruim e é sintético. É ruim? Não, gente. É um sintético gostoso. Não é um sintético... É porque você pode... Ah, tem cereja fruta. Framboesa fruta, frutas vermelhas. É cheiro de fruta. Não. É cheiro de fruta sintética. Não é cheiro de fruta fresca, tá? E como que ele vai na pele? Ele desenvolve quando? Olha, gente. Ele fixou na minha pele umas três horas. No calorão mesmo, tá? Porque a gente sabe que se tiver bastante ceticidade na fragrância, se tiver assim, bastante fruta, ou a fragrância bem frutal, a tendência é ela evaporar rápido na nossa pele, né? Mas essa não, não sei eu. O segredo que o Boticário colocou nos body splash dele é que fixa pra caramba. Que bom, né? Porque no calorão... Eu imagino, gente, que no inverno isso aqui vai fixar mais. Mas eu preciso experimentar. E aí ele exala assim o quê? Uns três minutos, no máximo. É só o tempo da pele secou, passou. Ficou um pouquinho ali, já sumiu, já não sente mais cheiro exalando nada. Eu sente cheiro na pele, tá? Então, essa é a minha percepção desta fragrância. Quer dizer, você gostou? Gostei. Aí se você perguntar, tem algum outro cheiro? Ele parece com algum outro? Eu vou dizer que não, tá, gente? Pelo menos eu não percebi. Ele não parece com outro. O que eu achei parecido, ó... Foi o cheirinho de boneca nova. Sabe aquela boneca cheiro de maquiagem, de boneca nova? Então, gente, é um cheiro bem gostoso mesmo. É um cheiro muito gostoso, tá? Não é um cheiro, pelo menos na minha percepção, não é enjoativo. Não é aquela cereja de kisuki. É kisuki? Ou é kisuko? Agora eu não sei. Acho que é kisuko, né? É suco de pacotinho. Não é aquele cheiro. É um cheiro diferente. É um cheiro gostoso. É um cheiro que chega a ser até um pouco elegante. Porque é um cheiro diferente, tá? Então, essas são as minhas percepções pra vocês, tá? Gostei do body splash. Gostei do sabonete líquido íntimo. Gostei do lencinho íntimo também. E o hidratante, infelizmente, eu não gostei muito, né? Mas eu quero experimentar ele ainda no frio. Se por acaso no frio ficar bem, eu dou o feedback pra vocês. Mas se eu experimentar e ele não for tão bem, também no frio, aí eu já vou dar destino nele. E aí eu já nem trago mais. Se eu não falar que vocês já sabem, não aproveito, tá? Então, eu vou experimentar mais um pouco, né? A gente tem que sempre dar duas chances pras coisas. Duas, três. Quantas for necessária até a gente tá convencida de que é isso mesmo que a gente quer fazer, tá? Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheceram, deixem nos comentários. Se não conheceram e forem numa loja Boticário conhecer, deixem nos comentários pra mim, tá? Eu vou ter prazer em saber qual que é a tua percepção, qual que é a tua reação, quando você sente esse cheiro. Se é igual a minha, que você sente cheiro de boneca nova e que te traz a sua sensação confortável, não é enjoativa, tá bom? Então, ó, beijo. Fiquem todos com Deus. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, tá? Tchau!